Pinturas velhas não renovam mais meu ar Vem me acalma, traz os discos, fica O que eu preciso é me esquecer, me conta mais de você Esse sorriso é grande, ajuda, fica Estende o braço e me aponta pra onde eu vou Mentira, nada, eu adorava com mim A luz entrava pra chamar sua atenção Eu sei porque eu fiz assim, eu tive medo de você Não vá deixar que perca o corpo que te prende a Que dentro as cores vão se espalhar E eu vou viver enquanto der No destígio dos quadros que eu fiz Esquece a tinta e os pincéis Não precisamos esconder Vem me abraçar o corte de Deus Tudo que eu sempre quis dizer Em suas coxas me prendeu Em seus seios me sorriu Só assim eu pude entender Só assim que eu te escrevi Eu sei porque eu fiz assim Eu sei porque eu fiz assim, eu tive medo de você Não vá deixar que perca o corpo que te prende a Que dentro as cores vão se espalhar E eu vou viver enquanto houver E eu vou viver enquanto houver Um vestido dos quadros que eu fiz Estrejo de retirar Eu sei porque as cores são Um vestido dos quadros que eu fiz Ou seja porque o homem Um vestido dos quadros que eu fiz Durante as cores bureaucárias Dia da casa Não poderá ter tão forsado Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Esquece a tinta e os pincéis Não precisamos esconder Vem me abraçar, forte Deus Tudo Deus sempre quis Vem me abraçar Muito obrigado Vem me abraçar Muito obrigado Vem me abraçar Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Mais uma Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um